Item de número 7, processo 48.500.00.11.16.2016-27. Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Guaraciaba, transmissora de energia, em face do despacho número 2.229.2016, emitido pelas pretenências de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT, que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 13 de 2012, relator, diretor Tiago de Barros Correia, informe para o item A, solicitação de sustentação oral. Adoto como relatório aquele que consta da nota técnica 299, de 16 de agosto de 2016, elaborada pela SCT, que em verbs descreve que a Guaraciaba, transmissora de energia, a TPSU, neste documento designado como processionária, venceu a licitação do lote B do edital de transmissão número 2, de 2012, composto pelas seguintes instalações, conforme o anexo 6B do edital. A linha de transmissão Ribeirãozinho-Rio Verde Norte, 500KV, a linha Rio Verde Norte-Marimbondo 2, a subestação Marimbondo 2, o seccionamento das linhas de transmissão Marimbondo-Araraquara, e na subestação Marimbondo 2. Em decorrência do leilão, foi celebrado o contrato de concessão número 13, conforme a quinta subcláusula da cláusula segundo desse contrato. As instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 32 meses, contados a partir da data da assinatura. Tendo o contrato de concessão, ser assinado em 10 de maio de 2012, a data limite seria 10 de janeiro de 2015. Conforme a resolução normativa 454, a entrada em operação comercial requer o termo de liberação provisório ou o termo de liberação definitivo, expedidos pelo Operador Nacional do Sistema nas condições do artigo 7º e 8º da resolução. O prazo de 10 de janeiro foi exaurido, sem que a concessionária tenha concluído as providências que lhe competem e que são necessárias para a obtenção do TLP ou do TLD. A concessionária apresentou a pólice de seguro, garantia de número enorme, não vou ler, no valor de 47 milhões de reais de responsabilidade da Austral Seguradora, denominada Seguradora. E para decidir sobre as providências cabíveis relativamente à eventual execução da garantia, foi aberto o processo 48.500.0011.16.2016.2027, instituindo inicialmente com os seguintes documentos. Então, o ofício da SCT notificando a concessionária da expectativa de ocorrência de sinistro, o ofício notificando a seguradora da expectativa da ocorrência de sinistro. A concessionária foi dada o prazo de 10 dias para a manifestação prévia, que foi apresentada mediante a carta de 7 de março. E, ademais, conta no processo 48.500.00.499, análise dos pleitos da concessionária relativos à prorrogação do prazo para a entrada da operação, bem como de reconhecimento de exclusão de responsabilidade. Tal assunto obteve manifestação desfavorável da superintendência, a SCT, por meio da nota técnica 156.2016. Bem como do voto, o diretor relatou, contribuindo para um deferimento da pretensão da concessionária pela diretoria da ANEL, que foi formalizado por meio do despacho em 1904. Conforme o relatório de acompanhamento, se jete a data prevista para a concessionária de entrada na operação comercial, é 31 de agosto de 2016, a época. O superintendente de concessões, permissões, autorizações de transmissão e distribuição fez publicar o despacho nº 2.129, mediante o qual conhece da manifestação prévia apresentada pela Guaraceaba Transmissora, e decide proceder à execução da garantia de fórum ao cumprimento do contrato de concessão nº 13. Em 31 de agosto, a Guaraceaba interpôs recursos tempestivos com o pedido de efeito suspensivo em face da decisão da SCT. O efeito suspensivo requerido foi concedido pelo diretor-geral, mediante o despacho nº 2.421, que observou ainda que caberia a Guaraceaba renovar a garantia apresentada tantas vezes quantas forem necessárias, sempre 15 dias antes do vencimento ou sempre que é solicitada pela NEL, de ponto que permaneça válida até a decisão final acerca do mérito de seu recurso administrativo, sujeitando-se à execução da garantia em caso de descumprimento dessa determinação. Em sede de juízo de consideração, a SCT emitiu o despacho 2.363, negando a reforma da decisão. Em 10 de outubro de 2016, foi sorteado o relator, consultado a procuradoria, emitiu o parecer 546. É o relatório. Convido novamente o senhor Guilherme Bajo, agora representando a Guaraceaba, transmissora de energia. Boa. Já os cumprimentei, mas cumprimento de novo. Senhoras e senhores. Bom, esse tema é a primeira vez que, ao menos esse argumento que nós estamos trazendo, vai ser enfrentado pela diretoria. A diretoria já se pronunciou e nós temos conhecimento do entendimento da diretoria quanto à execução da garantia, mesmo quando não há definição de um prejuízo específico. E também temos conhecimento do entendimento da procuradoria que sugere, recomenda que seja apurado o prejuízo dessa indenização. Mas, como eu disse, esse caso, só um parêntese também, a apresentação vale tanto para a Guaraceaba, que é esse processo, quanto para a Matrinchã, que é o processo imediatamente posterior. São idênticos, então não seria necessário duas apresentações. Então, as duas linhas estão com quase 100% das funções em operação. Não veria, nós não encontramos nenhum motivo necessário para a execução da garantia. Então, retomando o que eu vinha dito, é que é a primeira vez que a diretoria enfrenta um argumento de que não há, pelo menos para esse caso, é previsão no edital para a execução da garantia. A previsão do edital, nós entramos com o requerimento de que a lei, o edital e o contrato de concessão, ou sequer a apólice, não prevenha a execução direta e integral da garantia por um mero atraso. Essa previsão só aconteceu nos editais posteriores, especialmente a partir do edital número 7. Esse é o edital número 2. Então, esse edital não tem essa cláusula. Esse argumento, a gente ainda não viu a diretoria debatê-lo. O segundo argumento é que, efetivamente, nós entendemos que a execução da garantia serve para garantir ou ressarcir eventuais prejuízos causados pelo agente. Na hipótese, evidentemente, da lei, que é apenas e tão somente na hipótese de rescisão contratual. Então, a natureza é cautelatória dessa garantia. Então, foi feito o pedido de efeito suspensivo, houve a concessão, como disse o diretor Tiago, fundamentalmente por essa razão. Quer dizer, não há, no edital, no contrato e na lei, autorização para que se execute essa garantia por um mero descumprimento de cronograma. Lembrando que isso depois foi previsto expressamente. Bom, o que diz a lei, a 8666, que se aplica subsidiariamente às licitações de transmissão e de geração de energia no país? Diz que há possibilidade, sim, o agente de pagar multas em caso de atraso na execução do contrato. E se esse sujeito não honrar as multas, as penalidades, ele poderá ter essa multa descontada da garantia que ele deu para o contrato. Então, quando há uma multa, e essa multa pode ser, eventualmente, o valor dessa multa, dessa penalidade pode ser descontada. Qual é a segunda hipótese? É a hipótese de rescisão unilateral do contrato. Então, se o Estado, o Poder Público, entender que esse contrato deve ser rescindido porque o agente descumpriu determinada obrigação contratual, ele pode rescindir unilateralmente o contrato. E aí, nesse caso, ele pode reexecutar a garantia de fiel cumprimento que foi dada. Bom, a disciplina do nosso edital só prevê três hipóteses, que é a cobertura de penalidades, a não assinatura do contrato de concessão e a desistência do compromisso assumido no leilão. Então, não é nenhuma dessas hipóteses que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de uma hipótese que não está no edital, que é um atraso no cronograma. Aqui é a cláusula do edital, mas não vou cansá-los com ela. A disciplina do nosso contrato de concessão também tem apenas uma hipótese, que é a dedução da eventual penalidade pecuniária aplicada em processo punitivo específico. Isso está previsto no nosso contrato, cláusula nona, quinta subcláusula. Então, repetindo, não há na lei no edital. Aqui a gente colocou uma comparação entre o texto do nosso edital, que é o 02, do edital 07. E ali nos parece bastante claro que a diferença é entre uma situação e outra. Numa situação, eu posso executar a garantia, mesmo que houver atraso, em caso de atraso, mais de 60 dias. Na outra situação, que é a nossa, não há essa previsão. Aqui tem o contrato de Guaraciaba e o contrato de, pegamos aleatoriamente, o contrato de 2016. Também prevendo a hipótese de atraso injustificado, o sujeito está sujeito a uma penalidade e a execução descontada. Nesse outro contrato de 2016, não. Havendo atraso injustificado no cumprimento dos marcos ou na entrada em operação comercial, autoriza a ANEL a executar a garantia de fiel cumprimento da transmissora. Diferente do nosso caso. Só para deixar isso bem claro. A Procuradoria, como eu já disse, tem um entendimento que, com todo respeito, nós divergimos. Ela entende que o artigo 80 da lei permitiria a execução da garantia da 8666, porém, o artigo 80 que eu manifestei anteriormente, ele só permite a execução se houver rescisão contratual. Isso, com todo respeito, ele é literal no caso. O dispositivo não deixa dúvida que só poderia haver execução se houver rescisão contratual. O segundo fundamento que a Procuradoria manifestou diz respeito ao alcance do artigo 23 da 8987. E o artigo 23 da 8987, também com todo respeito à Procuradoria, ele prevê a obrigação de ter no contrato e no edital cláusula de garantia. O dispositivo citado, eu transcrevi ali, são cláusulas essenciais do contrato. a exigir garantia de fiel cumprimento pela concessionária relativas às obras vinculadas à concessão. Desse modo, não nos parece que esse dispositivo autorize a execução da garantia, mas não somente a sua previsão. Depois, como o senhor sabe muito melhor do que eu, foi constado nos editais posteriores que há previsão dessa execução. No nosso caso, isso não ocorreu. Ou seja, não há disciplina nenhuma que autorize a execução da garantia. Então, esse aqui é o entendimento da Procuradoria. Ela também entende que, nesse caso, nós temos convergência, que a natureza deve ser a cautelatória da garantia. Mas eu queria trazer um fato novo que não está na instrução do processo, ele é muito recente. É uma sentença de mérito, é uma sentença de mérito obtida pela Chesf em relação às linhas de Paulo Afonso III, Ebu e Substação de Natal, naquela ação ordinária, o número é muito grande, não vou lê-lo. A Chesf obteve essa decisão que, da mesma forma que os senhores decidiram, uns dois meses atrás, o Adomp, é uma decisão de mérito que, no nosso entendimento, corrobora exatamente com os argumentos que estamos trazendo aqui. Natureza cautelatória da garantia, o magistrado entendeu, examinando o mérito da questão, que a garantia tem a natureza cautelatória, e se não há previsão, nem legal, nem contratual, nem editalícia, ela não pode ser executada por um atraso. Então, eu peço aos senhores que, da mesma forma que examinaram o caso do Adomp, e como havia sentença de mérito também, no caso do Adomp, essa diretoria tomou uma decisão muito, na nossa avaliação, muito objetiva, muito clara, pertinente. Eu peço, da mesma forma, que os senhores avaliem essa questão, porque, efetivamente, a tendência dos agentes vai ser tentar evitar. Nós estamos aqui discutindo uma garantia de fiel cumprimento da ordem de aproximadamente 136 milhões de reais, as duas linhas já em operação, faltando percentuais mínimos de funções a serem entradas, e há uma tendência do Poder Judiciário a entender que não seria possível essa execução, não havendo previsão no edital, no contrato ou na lei. Então, eu peço aos senhores examinar essa questão como sempre. Muito obrigado. Já nem vou ler o pedido, mas já... Obrigado, Jorge. Procuradoria. Então, aqui os itens 7 e 8 tratam de recursos administrativos interpostos contra o despacho da SCT que decidiram pela execução da garantia de fiel cumprimento vinculados, vinculadas a contrato de concessão de transmissão. Então, de início, a Procuradoria entende que o artigo 80 da lei 8666 autoriza a execução da garantia para ressarcir a administração de prejuízos advindos do descumprimento do contrato, e aí incluindo, obviamente, o descumprimento do cronograma de implantação da obra. Ou seja, a garantia de fiel cumprimento não está atrelada ao desfecho do processo punitivo conduzido pela ANEL, até mesmo porque a garantia não possui natureza jurídica de sanção, configurando, sim, uma medida cautelatória, cujo objetivo principal é assegurar o cumprimento das obrigações contraídas e de minimizar os riscos assumidos pela administração ao firmar um contrato de concessão. Então, assim, o processo de execução da garantia e o processo punitivo são distintos e independentes, não sendo necessário aguardar o desfecho do processo punitivo para só, então, executar a garantia. Agora, todavia, justamente por ter uma natureza cautelar, a Procuradoria entende que a garantia de fiel cumprimento somente poderá ser executada por meio da quantificação prévia dos prejuízos sofridos pela administração, mediante instauração de um processo administrativo que observe o contraditório e ampla defesa. Então, e por fim, a Procuradoria entende a dificuldade na quantificação do prejuízo por parte da agência, porém, para que a garantia possa ser executada judicialmente, é necessária a apuração da certeza, a liquidez e exigibilidade do crédito, conforme reiterados acordos dos tribunais, que exige que a administração apure o montante das perdas e danos sofridos em razão do inadimplemento contratual. Então, assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para que a execução da garantia seja precedida de processo administrativo específico para apurar os prejuízos sofridos pela inexecução contratual. Antes da leitura da fomentação, eu só queria pedir um esclarecimento em que instância foi a decisão daquele processo? Não, da sentença que você mencionou agora, primeira instância. Trata-se de recurso administrativo cumprido efeito suspensivo interposto pela Guaraceaba transmissora de NGSA em face do espaço de 2229, emitido pela superintendente de concessão, permissão, autorização e transmissão e distribuição que decidiu pela execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 13. No mérito, a deflagração do procedimento de execução da garantia de fiel cumprimento decorreu do descumprimento do cronograma de entrada na operação da linha em 10 de janeiro de 2015, ou seja, 32 meses após a assinatura do contrato de concessão. Deixo, então, a informação sobre a entrada na operação da linha de transmissão Ribeirãozinho-Rio Verde-Norte-Marimbondo-2 vinha sendo alterada continuamente no tanel, tendo efetivamente ocorrido apenas em 29 de julho de 2016. O agente alega que fatos extraordinários e imprevisíveis afetaram o cumprimento de alguns marcos intermediários do cronograma, o que teria impedido a entrada na operação comercial na data prevista. Tanto o edital como o contrato de concessão contemplam a possibilidade de revisão do cronograma, desde que por motivos imputáveis a... não imputáveis à concessionária. Nesse esteiro, o agente requeriu alteração no cronograma, mas teve seu pedido indeferido na 26ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, tendo sido emitido o despacho em 1904, de 2016. Ainda que essa decisão esteja sendo impugnada pelo agente mediante recurso próprio, ela indica prima fácil o acerto no entendimento da SCT em executar a garantia. No caso, considerou-se que não foram oferecidas as comprovações suficientes à fiscalização da ANEL a tempo de obter eventual revisão dos prazos e permitir à administração tomar as providências cabíveis. Adentrando a peça do agente, observo-se que este não inova em relação aos argumentos apresentados na oportunidade que falou no processo. São reiterados mesmo pontos de compressão já rechaçados pela ANEL à exceção da ação judicial que surge hoje. A irresignação do agente se funda majoritariamente no entendimento que não seria cabível a execução da garantia de fiel cumprimento na circunstância desses autos, uma vez que a lei ou editar o contrato de concessão e a pólice não prevém como hipótese de execução o descumprimento do cronograma ou o atraso de entrar na operação comercial, sem que tenha havido aplicação prévia de penalidade administrativa mediante processo punitivo específico, o que somente passou a ser consignado expressamente a partir do edital número 7 de 2012. No extremo, não seria possível a execução sem apuração prévia de prejuízos, dada sua natureza cautelatória, conforme a exceção e entendimento da Procuradoria Federal de um tanel. Argumento agora se abre que a garantia de fiscal cumprimento é obrigação acessória para fazer frente eventual inadimplemento da obrigação principal, mas que somente poderia ser executada em hipótese específicas constantes da legislação. Para o agente, conforme a locução do artigo 80 da lei 8666, somente mediante a rescisão contratual, se justificaria a execução da garantia ou que não teria ocorrido aqui. Nessa esteira, defende que a finalidade da garantia seria cobrir eventuais penalidades pecuniárias aplicadas ou prejuízos causados da administração pública desde que devidamente demonstrados no bojo de processo administrativo específico e apenas no caso de rescisão contratual. Traz ainda a colação ao artigo 87 que acredita estabelecer um limite à cobrança por inexecução contratual, o qual seria o valor da própria multa nos casos em que essa fosse de valor inferior à garantia. Por fim, se remete ao edital número 2 que regia o certame em que Guaraciaba se sagrou vencedora para argumentar que não estariam presentes nenhuma das hipóteses ali alencadas no item 11.5 como motivo de execução de garantia de fiel cumprimento, a saber, cobertura de penalidades por ano de execução total para ser altas obrigações, ausência de assinatura de contrato de concessão e desistência de qualquer compromisso assumido. Ao analisar o recurso, a procuradoria se manifestou no sentido que a garantia de fiel cumprimento tem por escopo a cautelar à administração os consumidores e compradores em face do insucesso da contratação e contra os prejuízos oriundos do não cumprimento da obrigação contratual de instalar as linhas de transmissão conforme acordado. Ressalto que o artigo 80 deixa claro que a garantia da lei 8666 deixa claro que a garantia contratual pode ser executada para ressarcer a administração não apenas dos valores das multas eventualmente aplicadas mas também de indenizações que ela faça jus. Tal se daria justamente porque a garantia de fiel cumprimento não é uma sanção mas uma medida cautelatória e como tal presta-se a cautelar a administração contra os prejuízos oriundos do não cumprimento da obrigação contratual. Diante disso ao contrário do que defende a recorrente a procuradoria entende que há dispositivo legal autorizando a execução da garantia para ressarcer a administração de prejuízos advindos do não cumprimento do contrato não sendo possível a execução apenas nos casos de aplicação prévia de penalidades administrativas falta da assinatura do contrato de concessão e da existência de compromissos assumidos. De fato pondera não faria sentido vincular a garantia apenas a uma forma de dar efetividade às penalidades eventualmente aplicadas. Diferentemente do que entende a recorrente a garantia de fiel cumprimento presta-se também a cautelar a administração diante do descumprimento do cronograma de implantação da obra. A procuradoria entende que somente após a instauração de processo específico que visa apurar os valores dos prejuízos sofridos pela administração em razão da inexecução total ou parcial do contrato é que se poderá executar a garantia. Não haveria como se prefixar os prejuízos uma vez que esses devem ser analisados de forma individualizada diante da peculiaridade de cada caso concreto e sempre que respeitadas as garantias do contraditório da ampla defesa. Em que pese o doutor parecer entendimento assente já na diretoria de que a inexecução do prazo para entrar na operação é motivo suficiente para a execução na garantia de fiel cumprimento se o prazo estipulado no contrato foi exaurido sem prorrogação sem que a concessionária tenha concluído as providências que lhe competem e que são necessárias para a obtenção do TLD e TLP nas condições da resolução normativa 454. Estaria caracterizado o descumprimento contratual quem seja a execução da garantia de fiel cumprimento. Como não houve autorização do anel para revisão do cronograma o descumprimento da data de entrada na operação colocou a gente em default e autorizou a abertura de procedimento como vista da execução da garantia a arrecadação de multas não é portanto a única finalidade da execução da garantia de fiel cumprimento. A anel tem claro que os prazos para implantação estabelecidos nas licitações são absolutamente necessários para se fazer frente às necessidades do sistema. O descumprimento desses requisitos traz real prejuízo à coletividade na forma de baixa qualidade de energia recebida de sobrecarga das demais instalações de obstáculos à expansão de atendimento dentre outros. No caso específico essas linhas se prestavam ao escoamento da energia elétrica de Telespires a energia elétrica mais barata contratada. Então ela não pôde ser entrega e gerou um custo adicional via tanto o CMO e PLD mas também a questão contratual que teve rebatimentos em terceiros. Em uma interpretação autêntica do edital pode-se concluir que a execução da garantia de fiel cumprimento fora a cobertura da multa aplicada sempre se pretendeu integral face a tremenda subjetividade que envolveria os cálculos de uma quantificação precisa. De outra forma a administração teria feito constar no edital do contrato de concessão os parâmetros da metodologia para esse cálculo. Quanto à argumentação do agente que a execução da garantia somente se consente após a rescissão contratual não lhe assiste razão de forma alguma o artigo 8º condiciona a execução à rescisão apenas estabelece que a rescisão é apenas uma das formas quem seja a execução da garantia mas não a execução depende exclusivamente de ter a vida rescisão inclusive porque a própria lei 8666 que está errado o número ela é aplicada subsidiariamente não literalmente a inobservância dos prazos portanto em operação do empreendimento é motivação suficiente para início do processo de execução de garantia de fiel cumprimento assegurada ampla defesa e direito contraditório nos casos justificativos apresentados pelo agente para trás não logaram comprovar de que esses tenham ocorrido de fato não imputáveis a eles aqui eu acho que a gente se prende um pouco na leitura da 8666 e que a aplicação de garantia lá é quase como contrato com a administração e aqui a gente está falando de um contrato de concessão e o termo fiel cumprimento aqui tem algum significado diferente do outro então não tem que se falar em prejuízo à administração a gente está contratando em nome do sistema então você pode falar em prejuízo ao sistema e a garantia de fiel cumprimento aqui é quase como uma garantia de performance a gente precisa disso no prazo eu entendo que cabe uma melhoria no edital eu tenho uma preocupação muito grande com a informação que a parte recorrente trouxe das decisões judiciais porque me parece que a gente também tem que buscar alguma efetividade agora isso não significa que eu defenda aqui uma reforma de um tema já pacificado na diretoria mas eu acho que a gente precisa dar mais clareza a isso nos editais deixa claro o que a gente quer dizer com isso até em termos de como isso se representa na pólice e como é que a gente trata do prejuízo nesse caso concreto seria fácil quantificar porque é uma usina que escoa é uma linha que escoa a energia de usina mas enfraqueceria a nossa tese jurídica em outros casos é muito mais complicado quando você está falando de linhas que atendem carga ou que estão buscando sua manutenção de frequência agora eu acho que é algo que a gente tem que tratar talvez já deixar pré-acordado no próprio contrato qual que seria a garantia relacionada ao atraso eu entendo também que seria possível discutir a proporcionalidade quer dizer uma coisa é a rescisão contratual outra coisa é o atraso talvez aplicar diretamente não seria possível nesse caso concreto eu acho até que é justo de novo é telespires o prejuízo foi muito maior do que o da garantia mas eu acho que é algo que deveria deveria ser pensado agora no que consta no processo e aqui está errado o número exposto no que consta no processo 48500001116 diz 2016 dígito 27 eu acho que temos os elementos suficientes para conhecer do recurso administrativo e negar provimento quer dizer me parece que há um sinistro o sinistro é o não cumprimento da obrigação contratual aquele rol do contrato que o Guilherme Bajo apresenta ele não é exaustivo o próprio capo que fala em descumprimento de obrigações aí cita alguns mas eu acho que é um dever de casa nossa e na abertura do próximo leilão de transmissão a gente dá um foco nessas cláusulas então eu voto por negar provimento em discussão Thiago nesse caso que na verdade são as duas linhas elas uma complementa a outra que é uma trinchã o prejuízo ficou claro quando nós tivemos que dar uma solução alternativa de implantar uma substração em sinop para poder escoar um pouco de energia que na verdade só aquela autorização foi mais de 90 milhões de reais que foi gasto a mais o consumidor pagou a mais por conta de a linha não ficar pronta então só essa substração já caracteriza um prejuízo enorme para o consumidor fora que nós só conseguimos na época despachar uma máquina mesmo aquilo lá e tinha mais do que uma máquina pronta tinha três e outra isso foi era para ficar pronto em 10 de janeiro de 2015 essa linha Guaraciaba ela está prevista para ficar pronta em 21 de março de 2017 ou seja dois anos depois a outra linha a substração de Paranatinha ainda não está pronta está previsto ficar pronta ao final desse mês então você dizer que o prazo você não pode só porque já está terminando nós não podemos executar a garantia eu acho muito pouco é um argumento muito frágil nós temos argumento suficiente para mostrar o prejuízo então eu concordo com essa linha do Thiago eu acho assim que já é consenso eu acho dentro da ANEL de que precisa realmente aperfeiçoar o processo porque eu acho que nós importamos uma lógica de garantia de contratação de serviço da administração ou de fornecimento para contratar um contrato de concessão para garantir a execução de um contrato de concessão e talvez não tenha sido adaptado nem a modalidade de garantia com uma própria interpretação dessa modalidade de garantia quer dizer aqui eu acho que é simplificar demais trazer o mesmo raciocínio de quantificar o prejuízo para a administração é claro que especialmente no caso de transmissão que tem um planejamento determinativo toda a licitação que foi feita ela é necessária naquele prazo ou ela traz prejuízo como o Tiago falou para escoar a energia ou não escoando a energia que é o caso que tinha condições de ser entregue ao consumidor e ele contratou e a energia é mais barata ou é confiabilidade ou é atendimento a carga é claro que se é uma licitação de transmissão que tem essa característica que eu comentei é evidente que o prejuízo agora quantificar o prejuízo até mesmo porque se fosse quantificar e calibrar a garantia para cobrir esse prejuízo era impossível o custo de uma linha dessa dependendo do quanto ela demora o jurado deu aí as datas ela pode o prejuízo que ela causa por não transmitir se eu fosse colocar a garantia talvez fosse maior do que o valor da própria linha quer dizer não é ficar claro que essa forma de contratar mas principalmente essa forma de interpretar em que circunstância e como deve executar a garantia no meu modo de ver não está adequada eu acho que ela não está vamos dizer assim ajustada a realidade e a motivação que levou a aceitar essa garantia inclusive a ANEL tem manifestado preocupação em seguir aceitando essa modalidade de garantia de alguma maneira ela tem sido imposta vamos dizer assim para que ela seja aceita mas certamente nós vamos ter que fazer o que já está em curso uma discussão porque o que nós estamos fazendo aqui é contratar alguma garantia que não é efetiva com essa interpretação e com essa forma de encarar ela não é efetiva e aí quem ganha com essa situação são só as seguradoras nós estamos aqui meio que fomentando o negócio segurador que não é o propósito o propósito é contratar uma modalidade que de fato garanta o que nós queremos que seja garantido e o que nós queremos que seja garantido entregar no prazo contratado é só entregar em qualquer prazo não tem sentido é no prazo contratado não precisa de garantia então eu acho assim eu concordo que aqui está presente na minha compreensão todos os requisitos para a execução da garantia evidente que temos que nos temos que aperfeiçoar o processo para não deixar essas fragilidades para que essa discussão seja diminuída de preferência até eliminada dessas dúvidas de que circunstância essa garantia pode ser executada eu acho que os editais realmente mais recente eles já caminham nessa direção inclusive colocando claramente marco intermediário possibilidade de execução um parcial de garantia enfim mas ainda temos o que aperfeiçoar mas eu acho que o que já tem aí é suficiente para essa execução da forma que está sendo proposta ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Guaraciaba transmissora de energia em face do despacho 2.229 de 19 de agosto de 2016 para no mérito negar-lhe provimento próximo item e aí e aí Obrigado.